Hoje eu vou preparar aqui o melhor shake pós-treino para você que faz exercício físico, é uma receitinha maravilhosa que vai ajudar na turbinada aí no seu resultado para você que quer ganhar mais bumbum, mais puxa, mais músculo e massa magra essa receita é incrível, pois ela é riquíssima em vitaminas, nutrientes, super nutritiva aí para quem faz exercício e um ótimo pós-treino aí para você ter um resultado mais rápido na construção de massa muscular, no meio de massa muscular, massa magra, receitinha que não engorda e agora vem para o passo a passo você vai adicionar aqui um copo de água ou leite, mais ou menos 200 ml aí, se for leite de sua preferência pode ser leite vegetal, desnatado, enfim gente, próximo ingrediente vai ser a farinha de girassol quem não tiver pode estar utilizando granola, também é maravilhosa e você encontra granola em qualquer supermercado essa farinha de girassol a gente comprei em uma loja online Zona Cerealista, que é uma loja de suplementos e produtinhos naturais, loja parceira do canal, o link vai estar aqui na descrição e vamos aos benefícios desse poderoso ingrediente a farinha de semente de girassol também é considerada uma importante fonte de fibras e proteínas pois possui quantidades significantes de potássio, magnésio, cobre, fósforo, selênio e vitamina E uma das mais importantes para o combate ao envelhecimento precoce ela é maravilhosa, pois ela não tem glúten e ajuda bastante no ganho de massa magra, massa muscular então vou estar adicionando aqui apenas uma colherzinha, mas você pode adicionar de uma ou duas colheres desse ingrediente na sua receitinha se for a granola também, adiciono duas colheres eu coloquei aqui a farinha de girassol apenas uma colher porque tem os demais ingredientes então bora lá vou adicionar também gente, a banana que é uma ótima fonte de fibras rica em potássio também, você pode fazer com banana ou um pedacinho de abacate eu adicionei aqui apenas uma unidade de banana você também vai precisar para a sua receita duas unidades de castanha pode ser a castanha do Pará ou a castanha de caju essa que eu vou utilizar hoje é a castanha de caju ela foi bem baratinha gente, o sachêzinho assim foi R$2,50 aí na Nortifruti aqui da cidade e agora vamos aos benefícios desse ingrediente maravilhoso a castanha de caju é um ingrediente bastante nutritivo é ótimo para hipertrofia muscular ajuda bastante aí no ganho de massa muscular então vou estar adicionando aqui apenas duas unidades gente, depois de adicionar todos os ingredientes no seu liquidificador ou copo do mixer você vai bater por um minutinho até sua receita estar pronta caso queira adoçar, basta uma colherzinha de mel porque é uma forma mais saudável de adoçar sua receita é bom evitar o açúcar porque ele acaba se transformando em gordura no nosso corpo principalmente na região da barriga então evite o açúcar se deseja adoçar, use uma colherzinha de mel ou faz com a banana mais madurinha quanto mais madura for a banana mais ela tem aquele docinho natural gente, é uma receita muito, muito deliciosa é ótima aí para ajudar a recarregar suas energias no pós-treino e também vai te ajudar aí com esse pós-treino super, super nutritivo, gente que é sensacional então, gente, basta um copo por dia aí após o treino se você não treina todos os dias você faz no mínimo 5 vezes na semana de segunda a sexta esse shake para te ajudar no teu resultado aí de crescimento de massa muscular e é uma receita que você faz sempre para consumir na hora porque é uma receitinha natural feita com frutas então o ideal é fazer para consumir na hora porque se guardar na geladeira ela perde os nutrientes associando a exercício físico e uma boa alimentação com 15 dias você já consegue estar notando a diferença não se esqueça de trazer o seu resultado aqui nos comentários e a dica de hoje é essa um beijão, te vejo no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!